O cara chegou no trabalho todo apavorado, todo amassado, sujo de terra. Eu disse, o que é que houve? O que é que aconteceu, rapaz? Acabei de enterrar a minha sogra. Mas, pô, mas por que você tá sujo de terra assim? Ela não queria. Já fui cartola, fui bengala, já fui bola, já fui canto, piscola, candeeiro e lampião.